Bom dia novamente a todas, todas, mas todas, né? Todas aqui mulheres, mulheres de todos os tipos, de todas as definições. A gente aqui não vai se restringir, digamos, ao rejeito de nascimento. Talvez algumas pessoas não binárias, mas de alguma forma se identificando como mulheres, imagino eu, né? Ou, de alguma forma, se identificando com essa denominação que a gente sabe construída, né? Construída socialmente, enfim, historicamente. Bom, eu gostaria, acho que já posso começar já a apresentar o nosso projeto. A gente fez uma apresentação que... Na verdade, muitos... Esse projeto é uma continuação do ano passado, né? Mas eu sei que muitas de vocês não estavam nessa iniciativa anterior. Então, o que importa é a gente atualizar ou, melhor, informar vocês sobre essa nossa iniciativa, né? Nosso projeto, como vocês podem ver, é um curso de extensão, é um projeto de extensão. Esse projeto de extensão inclui tanto a extensão, como a universidade conhece, como a pesquisa. Porque um projeto de extensão não necessariamente ele precisa incluir a pesquisa, tá? Mas nós, no caso, incluímos. Então, ele inicia com esse nome, Gênero e Políticas Públicas no Poder Local, porque nós concebemos esse projeto em 2020, nas eleições municipais, com a informação que a gente tem aí das nossas estudos que a gente faz, que as mulheres, por uma série de questões, pela sua atuação na sociedade, pela sua atribuição relativamente à família, ela está muito mais próxima da comunidade, e isso faz com que ela esteja também, assim como está mais perto da população, o poder local, que é o poder municipal, né? A prefeitura, digamos assim, esse âmbito local, está muito mais próximo da população e muito mais próximo das mulheres. E a gente achou que seria interessante conectar essas duas questões, né? O gênero, a atuação das mulheres e o poder local. Principalmente porque, como a gente sabe, vocês todas que estão aqui, tenho certeza que sabem, as mulheres participam pouco da política. Deixa eu só... Eu tenho que fechar a porta, porque eu sei que meu filho, daqui a pouco acorda, se eu tiver com a porta aberta, eu vou ter uma interrupção, né? Desculpe. Coisas da nossa vida. Então, nós temos o... A nossa ideia era incentivar, pano de fundo, a intenção, o objetivo maior desse projeto é incentivar a participação feminina na política. Quando a gente fala na política, a gente não está querendo dizer que as mulheres não estão na política. A verdade é que, se a gente pensar política como uma participação mais ampla, as mulheres sempre participaram, como elas sempre trabalharam. só que elas sempre trabalharam, muitas vezes, em casa, mesmo quando não era só trabalho doméstico. As mulheres sempre trabalharam, inclusive, para gerar renda, mas, às vezes, não estavam ligadas ao mercado de trabalho onde elas ficavam visíveis. E as mulheres estão sempre fazendo política, elas são lideranças de bairro, elas estão fazendo... estão participando da comunidade, estão atuando, estão acompanhando as mulheres, estão denunciando seus problemas, as violências contra os seus filhos. O que a gente queria é trazer, dar um, digamos, uma formação que pudesse tanto estimular como empoderar essas mulheres a chegar num nível de participação no poder local, que fosse o primeiro, digamos, estágio para essa participação política. e, com isso, também fazer pesquisa, conhecer melhor qual é a atuação dessas mulheres. Então, como eu disse no início, era essa ideia do poder local, mas hoje a gente está numa eleição que, embora tenha sempre... a atuação da gente é sempre local. Se a gente vai fazer uma militância, vai fazer uma campanha, você vai fazer no nível local. mas ela é uma campanha que está abrangendo o nível estadual e o nível federal nesse momento. E como é importante que as mulheres sempre participem, a gente está considerando uma participação, hoje, das mulheres ampla, mas especificamente política, no sentido mais estrito ou restrito que seja, que é o sistema político eleitoral. é muito importante que a gente se volte para esse universo, porque apenas um... ainda o campo político é o único local da decisão mais dura, da decisão mais... que afeta nossas vidas, onde tudo é decidido é nesse campo político e via acesso eleitoral. Então, as mulheres devem participar desse campo. pelo menos esse é o nosso pressuposto. Então, a gente resolveu nesse momento de eleições fazer uma formação que é até mais curta que do ano passado, mas até porque quem estará realmente nas eleições, em julho, já vai estar completamente, inteiramente absorvida na campanha. Então, nós fizemos esse esforço de organizar essa capacitação curta no sábado, porque a gente sabe também que muita gente trabalha e muita gente já está envolvida. Então, o sábado, às vezes, acaba sendo um espaço de que, por mais que quem me liga também sábado de manhã, também é um momento que hoje está tendo lá o lançamento da candidatura do Lula, a gente sabe, mas a gente imagina que a gente teve que escolher um período e talvez esse seja o mais acessível mesmo. Então, a gente reuniu, digamos, temas que a gente considera que são pouco falados, que são difícil acesso e que muitas vezes não são acessíveis a nós mulheres. E a gente vai ver aí na programação quais são eles. E essa ideia de fortalecer as lideranças femininas, não só aquelas que serão candidatas, mas aquelas que participam de campanhas, sejam de homens, sejam de mulheres, porque isso também é uma porta de entrada para essa participação. Muitas mulheres, por exemplo, mulheres que a gente conhece, a Marielle, a própria Juliana Cardoso, iniciaram como assessoras políticas. Outras até foram candidatas, não foram eleitas, mas são lideranças políticas importantes, por exemplo, como a Munazem, sempre foi ligada ao mandato da Luísa Erundina. Então, são portas de entrada para as mulheres para conhecerem o ambiente político, para entender a sua lógica e para poder se inserir de uma forma mais potente, digamos assim. O nosso período, só voltando um pouquinho, vocês já viram, mas 7 de maio ou 9 de julho, vocês viram que a gente vai fechar ali nas portas de julho mesmo, desse momento aí que a campanha vai estar começando a esquentar, né? E a gente pretende fazer pontualmente das 12, viu, gente? Hoje foi um acidente, a gente costuma ser bastante pontual até para aproveitar bem o horário. Então, saibam que a gente vai abrir a sala 15 para as 9, vai começar às 9 horas, no máximo 9 e 5, tá? Nossos propósitos, como eu já introduzi rapidamente, é empoderar lideranças femininas e capacitar mulheres sobre seus direitos, especificamente agora sobre a questão das eleições, formação de mulheres com ênfase em questão de gênero, raça e poder local e aprofundar pesquisas sobre a participação política, com vistas a mapear os principais obstáculos enfrentados pelas mulheres. A gente vai, inclusive, fazer uma pesquisa após essa capacitação, nosso trabalho não termina, nós vamos tentar acompanhar principalmente quem, claro, participar desse curso e quem nos abrir as portas para a participação que vocês tiverem nas campanhas, seja quais forem, para a gente entender as dificuldades e as soluções que vocês têm encontrado também, porque tem muita gente que é bem-sucedida nisso, inclusive. Um exemplo das pessoas bem-sucedidas são justamente aquelas de mandato coletivo. É interessante como os mandatos coletivos, se a gente observar, eles são constituídos em grande maioria pelas mulheres. É uma forma de potencializar sua atuação política de chegar ao mandato. Isso não termina aí, a gente tem aí o pessoal, por exemplo, do Polo de Malá Ribeirão, a Leorenia e a Aras, são ambas de mandato coletivo, vão falar com a gente sobre isso no decorrer do curso. A gente sabe que só ganhar o mandato não é tudo, não é fácil, mas só ganhar esse mandato já é um passo importantíssimo, porque a gente sabe que as mulheres se elegerem é muito difícil, é isso que a gente tem visto. então, vocês viram aí nossa equipe, já uma equipe que nós temos desde o ano passado, os polos foram organizações que a gente teve aí do ano passado, que era essa ideia de formar muito mais para o poder local, nós mantivemos os polos, mas a dinâmica vai ser um pouco diferente, nós temos o apoio da Alphabc, obviamente, que é a nossa universidade, eu não falei, mas a extensão ela é uma modalidade da universidade, para quem não está tão habituado, só uma pequena introdução, a ideia é que a universidade, a universidade, não faculdade, a universidade ela tem uma, digamos, uma proposta de universalidade, no conhecimento, de áreas, e a ideia é que ela se assenta em três pilares, a pesquisa científica, o ensino, e a extensão, tem que ter os três para essa universidade, extensão é justamente aquelas iniciativas que se voltam para a comunidade, tanto do entorno como a sociedade de forma geral, é a forma que a universidade devolve o seu trabalho para a sociedade, tanto por meio de divulgação, formação, para aqueles que não são alunos, podem até ser, mas é aberto geralmente para não alunos, para a comunidade, então é uma faceta muito interessante da nossa universidade, da universidade em geral. Então nós temos aqui os polos que a gente formou ano passado, que era essa ideia de trabalhar muito mais voltado ao local, não é? Não sei por que eu estou voltando, mas enfim, estou voltando dos slides, vamos lá. então nós temos o Santo André, os polos de Mauá, Ribeirão, a Baixada Santista e Vale do Ribeira, nós estendemos, porque o Vale do Ribeira tem uma configuração interessante, uma vulnerabilidade social importante, então nos interessa, quanto mais vulnerável, mais a gente deve atuar para poder empoderar e estimular as pessoas. Nós temos Osasco, a Elisângela, Heliópolis, Mariana Maria, que é um polo em São Paulo, não é uma comunidade muito potente em termos de atuação, né? E politização, então temos graus diferentes aí, mas pessoas muito interessantes. e essa é a nossa reunião, né? Que nós fizemos uma delas, né? Com a equipe quase toda, mas ainda muita gente não estava, eu imagino, e nosso trabalho aí. Como serão as aulas? É uma dinâmica que a gente está experimentando, esperamos que sejam bem-sucedidos. a ideia é que nós apresentemos um tema, por exemplo, hoje, nós temos um tema, né? Que é, digamos, um tema geral sobre a questão, né? Que introduz a questão das mulheres na política, e a gente retoma no, na primeira parte da aula seguinte, porque a gente imagina que é uma metodologia que supõe que, como muitas vezes, são questões que são novas, ou às vezes são complexas, um dia só não é suficiente, mas também apresentar tudo num dia, por exemplo, três horas de conteúdo de uma só questão, é um pouco pesado. Então, nós estamos dividindo, apresentamos hoje uma parte, e na aula seguinte, na primeira, uma hora e meia, nós retomamos esse tema, às vezes com outra em foco, às vezes com outra pessoa, e apresentamos um tema na segunda parte da aula que se introduz e vai ser retomado novamente na aula seguinte. Então, dá tempo não só das pessoas digerirem esse conteúdo, de repente reverem, porque as aulas vão ser gravadas, como a Mel falou, mas também de repente a gente também está supondo que muitas de vocês, como muitas são lideranças, são participantes, já participativas na esfera política, possam ser parte de coletivos que não vão estar podendo estar aqui inteiros, então vão poder fazer reuniões durante a semana, discutir a questão, trazer novas dúvidas, então dá um tempo de amadurecimento para esse tema para ser retomado na semana seguinte. Vamos ver aí se isso é uma coisa interessante, vocês que vão dizer para a gente uma nova tentativa aí, que foi com base na nossa experiência não só do ano passado, mas enfim, de educação popular ao longo de várias experiências que estão sendo, que a gente tem participado. Certificar de conclusão desse curso de extensão, veja, é uma coisa interessante para muita gente, é um curso de extensão que terá um certificado da UFA-BC, então para ter esse certificado a gente pede que vocês compareçam, quando a gente fala compareça, venha essa aula que a gente chama de síncrona, que ela está sendo esse espaço que vocês participam ao vivo, não só assistem, 75% das aulas, então vejam aí quantas vocês têm que comparecer, a gente vai ter uma bolsista conferindo esses nomes da nossa lista para ver se as pessoas estão mesmo aqui e a gente vai fazer um pequeno controle até porque a gente quer realmente que vocês venham e discutam ao vivo com a gente, não só assistam a aula já gravada, porque a gente acredita nessa interação como uma forma de aprendizado muito mais efetiva, né? Então os encontros serão ao vivo por essa plataforma, por esse novo link que agora vai funcionar, toda semana nós vamos fornecer uma versão editada, quer dizer, por exemplo, quando tem algum probleminha a gente vai cortar, né? Vamos supor que tenha alguma demora, alguma coisa no meio, esperamos que não, mas a gente dá uma editadinha, põe uma coisinha bonitinha, mas não vai ter nenhuma edição no sentido do conteúdo, né? Então a gente fornece nesse canal do YouTube após a realização da atividade e aí vocês podem retomar, rever ou naquele momento, nesses 25% que vocês podem não comparecer, também assistir em outro momento a aula que não puderam ver, né? Ao vivo, digamos assim. Então, aqui é o nosso calendário, Nós tivemos aí uma mobilização, um planejamento desde o início desse ano até agora, com diferentes ênfases, montagem de equipe e tudo mais, nós vamos ter o que a gente está chamando de execução de mentorias em maio e junho, são momentos de repente de, nós vamos ver ainda como é que isso vai se organizar, mas se vocês quiserem aprofundar em alguns temas, e a gente está pensando também em aprofundar em algumas ferramentas virtuais, digamos assim, né? Ferramentas que vocês vão poder usar para a mobilização política. A gente está introduzindo o Telegram, por exemplo, né? Que é uma ferramenta pouco utilizada, quer dizer, é utilizada por muita gente, mas talvez não tanto quanto o WhatsApp, então nós vamos ver se a gente consegue mostrar algumas das suas ferramentas, são muito interessantes, né? e outros, outras ferramentas que podem ser utilizadas, ferramentas digitais, ou mesmo algum tipo de complementação a essa formação, que nós vamos com vocês entender quais são, entender melhor quais são as necessidades de vocês ao longo dessa formação. Nós temos o apoio, que eu acabei, acho que não falando, né? Falei da Alphabc, falei da, que falha? Falei dos apoios, acabei não lembrando, porque nós temos também o apoio do CNPq, que está com as nossas bolsistas, fornecendo as nossas bolsistas, quem media esse oferecimento de bolsas para nós é justamente o projeto WASH, projeto WASH, para quem não conhece, depois a gente pode até fornecer o site, né? Que é um projeto muito interessante, acho que não tem aqui, né? O programa WASH, entre os nossos apoios, é um programa que chama Workshop Aficionados em Software e Hardware, embora o WASH em inglês seja lavar, né, gente? É que nem aquele dishwash, é o verbo lavar, mas na verdade quer dizer isso, Workshop Aficionados em Software e Hardware. Só um minuto, gente. Então, esse programa, ele, com esse nome, ele vem se executando justamente há muitos anos já, justamente muito mais nas ciências duras, mas agora com a gente nas ciências humanas, atuando com projetos e com fornecendo essa mediação de bolsistas para projetos que querem fazer divulgação científica, divulgação científica especialmente para estudantes, mas para a sociedade de forma geral, certo? Então, nós temos esse apoio também, que eu acabei não falando corretamente. Então, o WASH vai nos ajudar nessas mentorias também, porque eles também fornecem esse apoio para a gente em relação a várias ferramentas. nós temos o encerramento do encontro virtual, nós estamos trabalhando para ter um encontro presencial em que a gente faria algumas caravanas, um projeto providenciando ônibus para alguns polos, isso é uma questão também que a gente tem que levantar de onde vem as pessoas, porque a gente abriu hoje, ano passado a gente estava muito centrada nos polos e esse ano como a ideia é justamente incentivar a participação das mulheres, nessa campanha a gente resolveu abrir amplamente para todo mundo que queira participar, então, a gente precisa ver também de onde as pessoas vêm, porque de repente não vem dos polos e como a gente pode trabalhar isso numa mobilização para vir presencialmente. nós sabemos que no dia 16 do 8 oficialmente via o calendário do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, inicia-se oficialmente a campanha e nós vamos também fazer um planejamento para acompanhar algumas candidaturas femininas ou algumas pessoas que estejam apoiando candidaturas, mulheres que participaram do nosso curso, a gente vai acompanhar e fazer uma pesquisa de ver de perto como é que isso se desenrola, entender como é que as mulheres estão participando das campanhas. Nós também queremos apoiar aí algumas produção de conteúdos digitais, poder apoiar e tentar passar algumas conhecimentos sobre isso, e as nossas bolsistas também participando disso. Em novembro nós vamos pegar essa, já teremos o final da campanha, já teremos o resultado das eleições, queremos também fazer uma sistematização e depois uma grande devolutiva com tudo que a gente conseguiu coletar nessa eleição, conseguiu sistematizar e compreender sobre a nossa vivência nessa eleição, certo? A ideia também é fazer um encontro presencial na Alphabc para fazer essa devolutiva e se possível de repente entregar um certificado a vocês presencialmente também, se for possível, senão a gente envia também, ninguém vai ficar sem certificado por causa disso. Então, enfim, aí tem o nosso calendário de produção de relatórios e tudo mais. Nosso programa preliminar da nossa formação, vejam, como eu disse lá no início, a ideia é trazer informações que não são tão acessíveis ou que não são discutidas conosco, porque a gente às vezes, por uma forma de, um jeito de entrar na política, às vezes a gente não dá a devida atenção, a gente dá atenção na mobilização, de ir nos eventos, de ir nas passeatas, nas mobilizações, mas às vezes a gente não dá atenção a determinados pontos que são fundamentais para uma participação mais efetiva, porque às vezes é difícil mesmo, e nós estamos querendo facilitar esse conteúdo. Então, a gente hoje tem a abertura, esse acolhimento que a gente está fazendo agora, estou passando um pouco mais rápido, talvez, do que eu gostaria, porque tivemos toda essa questão. nós vamos ter hoje essa aula maravilhosa que vai falar, uma pessoa competentíssima, falar sobre mulheres na política, depois a gente retoma na aula que vem, mulheres na política, os principais obstáculos, e depois, na segunda parte da aula, como eu disse, a gente tenta introduzir um novo assunto, porque isso dá uma descansada também. Então, a gente vai entrar numa coisa espinhosa, me parece, que é a legislação eleitoral, que a gente pode também ver de um ponto positivo, porque ela também introduz inovações que, por exemplo, reservam uma parte substancial do fundo eleitoral para as mulheres, que é uma coisa que não acontecia. Então, há uma abertura de oportunidades para as mulheres nessa nova legislação, mas é uma legislação toda complexa, que introduz a figura da federação, que a gente tem que entender também como é que as mulheres se elegem, especialmente no legislativo, como é que um partido consegue uma cadeira, como é que isso acontece? Às vezes, a pessoa num partido tem menos voto e é eleita do que no outro partido, ela tem mais votos e às vezes não se elege. Como é que isso funciona? E aí retomamos na aula seguinte discussão e dúvidas, porque é realmente um tema mais espinhoso, a legislação é sempre um negócio mais complexo e às vezes, na minha opinião, um pouco enfadonho, um pouco chato para quem não gosta de leis. O pessoal aí do direito talvez ache super bacana, mas nem todo mundo acha tão legal. É uma coisa mais dura, a gente tem que reconhecer. depois a gente tem uma aula na segunda parte do dia 21, que é planejamento estratégico, uma coisa, uma estratégia importantíssima, claro que a gente não vai dar um, tem gente que faz formação de planejamento estratégico por meses, a vida toda, a gente, na verdade, vai introduzir a ideia do planejamento estratégico, especialmente para um plano de campanha, que é uma coisa importantíssima de organizar, você não chega e vai fazendo campanha, você organiza essa campanha, você estabelece funções, você tem que formar uma equipe, uma base, enfim, coisas que vão ajudar a potencializar e, digamos, tornar essa candidatura mais propícia a obter votos. E aí, uma retomada do planejamento estratégico, uma introdução e depois alguns pontos, digamos, quando a gente fala como montar e usar, uns pontos mais práticos, primeiro uma introdução e depois pontos mais práticos. Em segundo lugar, a formação da equipe, a coordenação da campanha, como fazer isso, quais os papéis que devem ter essa coordenação de campanha. E depois a gente retoma falando, exemplo, das candidaturas coletivas, que talvez tenha sido uma solução, não sei ainda, vou querer ouvir, essa é uma hipótese minha, quem fez isso, como é que, com essa candidatura coletiva, além de trazer várias lideranças, você também poder organizar essa equipe em torno dessa candidatura. Talvez seja isso também um dos aspectos desse sucesso, você traz um grupo que realmente trabalha em torno de uma candidatura coletiva. não sei por que que passou sozinha, mas tudo bem. Depois a gente tem, na segunda parte, o orçamento, quer dizer, como que você vai captar recursos, como que você vai prestar contas, quanto do fundo partidário vai ser destinado e por quê, como é que funciona essa coisa das mulheres também, que hoje é mulheres e negros também, estão tendo uma oportunidade aí na legislação de ter um pouco mais de recursos. Mais uma vez, o orçamento 2 retoma também essas questões porque a gente considera que são muito complexas e realmente a parte mais difícil, tudo que entra essa burocracia, que entra questões de documentação, abrir conta, ter que guardar comprovante, comprovar os gastos, como que faz isso, isso é tudo muito complicado e pode gerar problemas para quem é candidato e para o partido que vocês fazem parte. então é muito importante. Depois, construindo um grupo político, quer dizer, bases de apoio, é claro que isso tudo não necessariamente é numa ordem, talvez na prática você vai começar pelo grupo político, depois pelo planejamento, depois pelo orçamento, mas a gente está organizando aqui os tópicos dessa forma. Então, não construir uma candidatura passa necessariamente por construir um grupo político. é curioso que eu estava vendo hoje, justamente no YouTube, alguém comentando uma entrevista que o Lula deu e ele dizia assim, liderança é uma coisa, candidato é outro, qualquer um pode ser candidato, ser liderança é outra coisa, construção de liderança leva tempo e é exatamente isso, quer dizer, uma candidatura para ser bem-sucedida é importante que essa pessoa seja alguma liderança de uma... ela pode ser candidata e ela pode construir essa liderança a partir de uma candidatura? Pode, mas para ser bem-sucedida, não estou dizendo nem se eleger porque é muito difícil, mas para ser bem-sucedida, ter um bom voto, ter um bom desempenho, é preciso construir um grupo político, uma base de apoio, pessoas que te apoiam porque você é uma liderança que se distingue de alguma forma, que traz alguma diferença, né? E aí a gente retoma novamente esse grupo político na aula do dia 18. Aqui a gente, no dia 18, a gente começa a introduzir também um tema que é importante que é um pouco do marketing da campanha, quer dizer, a identidade dessa campanha, quer dizer, o que esse candidato, sejam vocês candidatas ou sejam aqueles que vocês estão apoiando, aquelas que vocês estão apoiando, elas precisam trazer uma novidade, uma novidade no sentido ou uma identidade, melhor dizendo, como está aí, de que ela irá contribuir para alguma coisa que tem uma necessidade a ser atendida e essa pessoa se compromete a fazer isso. Então é isso que é construir a identidade de campanha, é dizer que aquela campanha, aquela candidatura, de alguma forma, virá solucionar um problema, virá atender um público-alvo, virá se concentrar em determinados temas, não precisa ser só um, mas alguns temas e por que ela é ideal para apoiar aquele recorte. Isso é retomado na aula seguinte, e as estratégias de divulgação e seus limites legais, a gente sabe que tem toda uma legislação também que vem, digamos, regulando a propaganda eleitoral e que é muito complicado porque com as redes sociais tudo se torna muito fluido e isso também vai ser abordado para que não haja, claro, problemas, mas que as pessoas possam usar dos instrumentos no seu limite maior possível para a sua campanha. E, por fim, a avaliação do curso e o delineamento dos próximos passos, quer dizer, e agora? Terminou o curso, a campanha vai começar? por onde começar? Acho que uma discussão geral, uma avaliação, até para saber também se essa formação vocês vão avaliar se foi útil, se não, o que pode melhorar, o que foi bom, porque eventualmente a gente possa replicá-la. Enfim, é isso que eu tinha a dizer sobre essa nossa iniciativa e se vocês quiserem falar diretamente com a gente, nós temos aí o nosso e-mail, gêneripoderlocal, tudo junto, ponto, ufabc, arroba gmail, ponto com. Tá? Como as pessoas disseram, nós vamos ter essa apresentação disponibilizada, né, para vocês aí, inclusive a própria, a própria apresentação, né, a gente disponibiliza, não só a gravação, mas esta apresentação ficará disponível a vocês, se quiserem consultar, rever alguma coisa, das nossas informações, ela fica aí como um material de apoio. Todo material de apoio que a gente tiver, textos, vídeos que sejam apresentados, ou qualquer outro material que a gente venha a utilizar, vai ser disponibilizado também nesse momento. Tá bom? Maravilha, Arlene. Muito obrigada. Obrigada, gente. A gente vai fazer uma apresentação rápida da equipe, mas vai ser realmente VaptVupt, para a gente poder privilegiar o tempo também de discussão em seguida, então, vou convidar principalmente a equipe do GPL a ligar as câmeras, se puderem, e já vou então também me apresentar, né, como vocês devem ter visto ali na apresentação da Arlene, eu sou Mel, sou Mestra em Ciências Humanas e Sociais pela UFABC, fui orientada, inclusive, pela professora Arlene e pesquiso questões de justiça reprodutiva na América Latina e Caribe, e estou aqui no GPL desde o ano passado, apoiando principalmente nessa construção das nossas aulas, da mobilização das convidadas, e pensando também nessa parte da pesquisa que a gente vai desenvolver mais para frente. É um prazer estar com vocês aqui, moro na Baixada Santa Santista, então estou com as companheiras, feliz de ver várias companheiras que estavam no ano passado, e com a Mana Cíntia também, que está aqui na nossa região. Então, passo já para a Malu a palavra. Bom dia a todas, sou Malu, sou aqui de Santo André, sou advogada, especialista em direitos humanos, diversidade e violência pela UFABC, estou no projeto desde o ano passado, nessa construção, juntamente com toda a equipe, sou PLP, aqui de Santo André, a gente tem uma coordenação de um curso já há mais de 11 anos, e faço parte dos movimentos sociais, feministas, e agora eu passo a palavra para a Ila. Ah, e vocês são todas muito bem-vindas, espero que gostem e aproveite o curso. Agora a Isa. Oi, gente, meu nome é Isabela, eu sou historiadora e mestranda na UFABC, no Programa de Ciências Humanas e Sociais, eu estudo a atuação de mulheres negras no Centenário da Abolição, e faço parte da rede de cyberativistas negras vinculada à ONG Crioula. E aí é isso, vou passar a palavra para a Gabi. Bom dia, gente, eu sou a Gabi, eu estou no projeto desde o ano passado, e eu estou aqui para dar suporte para vocês, tudo o que vocês precisarem, vocês podem mandar mensagem ou no chat, ou no Telegram. Eu sou bolsista no projeto e eu sou de São Bernardo. É isso, espero que vocês curtam bastante, a gente faz tudo com muito amor, com muito carinho, e é isso. Bom dia. Acho que agora a Dani pode se apresentar. Oi, gente, tudo bem? Bom dia. Eu sou a Dani, sou bolsista aqui do projeto. Eu entrei esse ano, então também estou muito ansiosa para trabalhar com vocês esse ano aqui nesse projeto. Eu sou estudante do bacharelado em Ciências Humanas na UFDC e sou de Caçapá, no interior de São Paulo. É isso, gente, espero que vocês gostem muito do projeto, qualquer coisa se precisar, podem falar comigo e com as meninas também. Eu vou passar a palavra para a Bia agora, para ela se apresentar. Oi, bom dia. Eu sou a Bia, eu sou estudante da UFBC, bacharelado de Ciência e Tecnologia e também é meu primeiro ano de projeto. Estou bem ansiosa, sou bolsista e é isso. Passa para a Laura, então. Oi, gente. Eu sou a Laura, eu sou bolsista do projeto, mas eu sou do ensino médio, então, eu sou nova aqui, eu estou me adaptando a todas essas coisas, junto com vocês, as novatas. Eu espero que vocês gostem, eu estou gostando de participar desse projeto aqui na parte de ajudar na administração e espero que vocês gostem na parte de receber todo esse conhecimento, né? Muita troca, Laura, obrigada. E agora a gente vai passar para as nossas coordenadoras dos polos, que também estão desde o ano passado e que vão apoiar a gente em toda essa mobilização e construção esse ano. Começo já com a Cíntia, minha companheira aqui da Baixada e do Vale do Ribeira. Bom dia a todas. Sou Cíntia, sou assistente social, especialista em direitos humanos, na Universidade e Violência pela UFABC, faço parte desse grupo desde o ano passado também e sejam bem-vindas. Aí vocês podem se chamar, vou passar para a Yara então na sequência. Oi, gente, eu sou a Yara, coordenadora aqui do Polo de Mauá, Ribeirão, estou co-vereadora pela Coletiva de Mulheres. É uma honra estar aqui com vocês, fazendo parte desse projeto mais uma vez, estou com vocês no projeto, estou com esse projeto desde o ano passado e o que vocês precisarem aqui do Polo de Mauá ou mesmo da Mandata, enfim, estamos à disposição para contribuir com esse curso. Mari... não te ouvimos. não te ouvimos. não tenta de novo. talvez seja um problema no seu microfone. tenta sem o fone falando direto, será que vai? acho que ela caiu, gente. não, está aqui. Ah, está certa, eu achei, estava em ordem alfabética essa lista, mas não está. está conseguindo falar, Mari? não, não está funcionando o áudio. está ouvindo, tem um som, né? o som dela está ativado agora. mas não está. o meu áudio está horrível. o som, né? deve ser. estou ouvindo você. bom, bom, apresentar a Mari aqui, então. bota alguma coisa no chat que a gente vai lendo para você. isso, vou botar no mudo porque a gente está realmente só ouvindo o som de fundo. mas, Mariana, nossa coordenadora do Polo de Heliópolis, pedagoga e especialista também. com uma super formação e é conselheira tutelar e do movimento de mulheres da UNAS União dos Moradores da região. e além da Mari, que vocês vão ler mais um pouquinho também, no chat, temos a Elisângela que já até abriu a câmera para falar com a gente. só que está no mudo. foi. bom dia, meninas. eu sou a professora Elisângela, eu sou aqui da cidade de Osasco, sou professora do Estado há 16 anos. fiz parte do primeiro curso, me sinto muito honrada de estar aqui, eu vim somar e também aprender com todas vocês. isso. Obrigada, Elisângela. Bom, temos também duas companheiras que não estão aqui hoje, infelizmente, porque tinham outros compromissos, uma delas é a Helena Alves, do Paulo de Mauá, que também é PLP e da Associação de Mulheres do Brasil que está desde o ano passado conosco e a Renata Alves que também é estudante da UFADC e bolsista desde o ano passado que vocês vão ter mais contato no grupo do Telegram, principalmente na comunicação do dia a dia. Qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente e agora eu vou passar a palavra para a Isa, não, para a Gabi rapidamente que vai falar sobre o grupo do Telegram com vocês para explicar um pouquinho como é que vai funcionar. Gabi, fica à vontade. Oi, gente, sou eu de novo. Eu vou apresentar aqui rapidinho para a gente não perder tempo. Eu vou tirar o vídeo para ficar mais fácil porque meu notebook é de centavos e aí pode ser que dê problema, tá bom? Bom, gente, eu trouxe aqui cinco motivos para vocês usarem o Telegram. que é um aplicativo de mensagens e, enfim, ele tem infinitas possibilidades e, inclusive, tem tanta possibilidade de tantas coisas que a gente mesmo que está acostumado a usar muitas vezes nem sabe, mas é isso. Então, a primeira delas é que ele é o nosso canal de comunicação, então a gente vai conversar por lá, a gente vai mandar as informações importantes, quando sair a nossa aula no YouTube, a gente também vai mandar o link pelo Telegram, tudo que a gente for fazer é no Telegram e também no e-mail, claro, mas como o Telegram é uma coisa ali que a gente está na mão rapidinho, por lá vocês vão receber essas informações, podem tirar dúvidas e é uma rede importante de fortalecimento, né? Então, a gente também criou um tutorial e eu acredito que foi mandado por e-mail para vocês de como baixar o Telegram. O segundo motivo é que os grupos que eles têm, quando você cria grupos ou uma lista de transmissão no Telegram, eles comportam um grande número de pessoas, porque no WhatsApp eu acho que tem um limite, eu acho que, sei lá, 250 pessoas, enfim. Então, quanto mais pessoas tendo acesso ao seu conteúdo, no caso, como a gente está falando de eleições, né? Quanto mais pessoas estiverem dentro do seu grupo, ouvindo o que você tem a dizer, vendo seus projetos, é melhor. Então, só por esse fato, eu acredito que o Telegram já é uma boa opção aí para vocês estarem baixando, tendo no seu dia a dia. A terceira é que você vai ter certeza que todo mundo que está no seu grupo vai receber as suas mensagens, porque diferentemente das outras redes sociais, vamos supor, Facebook, Instagram, o algoritmo muitas vezes é bem cruel, então acaba que o seu conteúdo não chega para as pessoas, muitas vezes elas não conseguem ter acesso, o Instagram não entrega, o Facebook não entrega, a não ser que você pague e aí, né? Mas no Telegram você vai mandar a mensagem, todo mundo que está lá naquele grupo vai receber o seu conteúdo, a sua mensagem, aquilo, a sua mensagem que você quer passar, enfim, todo mundo vai receber. Eu acho esse motivo bem forte. outro motivo é que o seu grupo, o Telegram, é um grupo interativo e você pode receber um feedback ali na hora, porque as reações, quando você manda uma mensagem, seja imagem, texto, vídeo, as pessoas podem reagir e elas podem comentar também, vocês vão ver isso lá no nosso grupo também e aí elas vão comentar, inclusive vocês podem reagir e comentar, então vocês vão ter esse feedback pontual e que vão ser valiosos na campanha de vocês, algo do gênero, assim, então esse quarto motivo também é uma coisa muito interessante. No WhatsApp eu acredito que não tenha e aí o Telegram vai saindo na frente dos outros, das outras redes sociais nesse quesito. E o quinto é que você pode mandar arquivos de tamanhos ilimitados. No WhatsApp eu acho que tem um limite, né, de tamanho e no Telegram não, então se você precisar indicar alguma coisa, indicar um filme, um texto, algo que seja muito grande, né, em questão de tamanho, lá no Telegram você consegue, porque no WhatsApp e outros meios, né, sei lá, e-mail, não sei se dá também, mas Telegram é mais rápido, né, gente, então eu acredito que esse também seja um bom motivo. E, enfim, é isso, gente, eu sei que o Telegram, ele tem sido usado como meio de propagação de fake news, a extrema-direita tem usado bastante, mas a gente pode ressignificar também, estar presente e ocupar esse espaço também, que é o nosso direito também, e que vai ajudar bastante. Eu acho que é isso, eu espero que vocês tenham gostado, eu sei que foi muito rápido, mas é porque realmente a gente precisa correr com o tempo para que tudo, para que vocês tenham a melhor experiência hoje com a aula. É isso. Muito obrigada, Gabi, ótima apresentação, e a Gabi e outras bolsistas também prepararam um mini tutorial que a gente enviou por e-mail, e se não me engano também já está no nosso blog, e a gente vai reenviar para o Telegram, para o Telegram, não, perdão, por e-mail, mas para quem tem dúvidas sobre como usar o aplicativo, e qualquer questão também vocês podem tirar, a gente tem o costume de fazer esses tutoriais para as ferramentas, já tem no nosso site um tutorial também sobre o Zoom, para quem tiver alguma dúvida, e a gente vai também compartilhar com vocês, que ainda não tiverem acesso, uma lista de regras de convivência por Telegram, para ser realmente um espaço produtivo, e que a gente possa interagir de forma tranquila. dito isso, a gente vai passar agora para uma atividade curta, que a Isabela vai apresentar para vocês. Oi, gente, bom dia, me escutam? Ah, legal, que eu não estou conseguindo me ver. A gente preparou uma atividadezinha, que ela é para vocês se conhecerem um pouco melhor entre vocês, e também para a gente ver um pouco sobre como vocês estão imaginando o curso e o que vocês esperam dele. Então, nós vamos dividir em cinco grupos de cinco pessoas, vai ter uma pessoa da equipe do GPL em cada grupo para ajudar em alguma dúvida ou esclarecer alguns pontos, e a ideia é que vocês, por 15 minutos, respondam três perguntinhas. Um, é o que é política para você? Dois, qual a importância da participação das mulheres nos espaços de poder? E três, quais os obstáculos que as mulheres encontram para participar da política? Eu vou colocar essas perguntas no chat já já, e antes de vocês começarem a discussão, a gente pede para que escolham uma relatora, porque ela vai apresentar, no final, quando todo mundo voltar para a sala geral, ela vai apresentar os principais tópicos que vocês discutiram. A apresentação é por volta de uns dois, três minutos para cada relator, então tentar fazer bem sintético, um resuminho de todas as ideias que vocês discutiram nos grupos. Eu acho que é isso. Alguma dúvida? pergunta? Não? Então, eu estou fazendo aqui a divisão e vão ser 15 minutos, a gente vai mandar no chat as perguntas de novo, né, Isa? Vou colocar aqui, tá bom? Tá bom? Voltamos. Olá, queridas. Desculpem a confusão ali com a sala 4, eu acho. Tivemos mais uns... Acho que os últimos problemas técnicos do dia, mas acho que eu cortei sem querer a fala da Lucélia ou da Luciene, então peço desculpas. Mas agora já estamos todas aqui, vou aproveitar para já apresentar bem rapidamente a nossa convidada especial de hoje, Masra Abreu, que é a nossa querida assessora do CFM, a socióloga pela Universidade de Brasília, que vai aproveitar e já ouvir o relato dos grupos e aí em seguida a gente faz a apresentação mais detalhada. Então, não sei se a gente tem uma ordem, vou chamar a sala 1, que é a sala que, se não me engano, estava com Cíntia. Isso, na sala 1 elas fecharam que a Cris ia ser a relatora, tá? Cris, fica à vontade. Então, a primeira pergunta, o que é política? É uma ciência para poder mediar acordos em grupos. A política, ela vem do, é uma palavra que vem do grego, que significa cuidar do todo e para a vida prática é o cuidar. Onde há mulheres, os marcadores positivos são bons. E também é o cuidar, é o cuidado e escolha. é uma forma de organização social que está em todas as esferas da vida humana. Política é o corpo ser detentor de direitos. Agora, a segunda pergunta, qual a importância da participação da mulher nos espaços de poder? A mulher vive tudo, cuida de tudo, está inserida em todos os espaços, ela tem que se inserir e se manter nesses espaços. É a representatividade, se compreender, e as dificuldades, os obstáculos, a mulher tem que se inserir, se manter nesses espaços, ela tem que se compreender como ser político, ela não ser deixada, ser deixada de lado é um obstáculo e há mulheres que acham que política é coisa de homem, então conseguir fazer com que mulheres votem em mulheres e também outros obstáculos, o apagamento e o machismo, o apagamento da mulher que faz parte da estratégia capitalista, então sem feminismo não há luta. É isso. Muito obrigada, Cris, e todas as participantes do Grupo 1. Vou chamar agora a relatora da sala 2 que estava com a Malu. relatora e a Vitória, infelizmente não deu para que a gente pudesse fazer um debate mais ampliado, mas Vitória? Bom dia a todos, tudo bem? Bom, gente, o que é política ficou definido como política é a mobilização da sociedade de forma a definir os interesses da sociedade como geral, qual é a importância da mulher ao fortalecimento da democracia e as dificuldades que as mulheres encontram, machismo, racismo, preconceito e disputa de poder. Muito obrigada, Vitória. Do Grupo 3 que estava com Gabi e Elisângela, Ah, eu estava falando, estava sem o áudio. Estão escutando? Sim, sim. A primeira pergunta, o que é política para você? Política na nossa vida é tudo, é direito adquirido, direito retirado, direito conquistado, qualidade de vida, tudo que nós fazemos é política, uma amizade é política, no trabalho a gente também é política, em todos os setores da nossa vida a gente precisa ser um ser político. Aí a segunda, qual a importância da participação da mulher nos espaços de poder? É exatamente isso, os espaços de poder são onde se colocam as leis, as regras, e se a gente não fizer parte desses espaços, que são a política principalmente que é dominada pelos homens, a gente nunca vai ter os nossos direitos respeitados, mesmo os direitos que a gente já tem adquirido, hoje a gente não tem, muitos deles não são respeitados, a gente não tem direito, por exemplo, nem no nosso corpo, tem muitas mulheres que querem colocar o Dio e são casadas e o médico pede autorização para o marido, uma coisa, o corpo é da mulher, mas a autorização quem tem que dar é o marido, então é uma situação muito complicada, então a gente precisa estar nesses espaços para a gente poder ter a nossa voz, não a nossa voz representada por homens, e quais os obstáculos que as mulheres encontram para participar da política, todos, todos, meninas, a gente encontra muito, eu fui candidata à vereadora da minha cidade e é muito difícil, é muito triste, porque mesmo o partido, que é um partido, o meu partido, por exemplo, é o Partido dos Trabalhadores, a gente encontra bastante companheiros machistas, a sociedade é machista, a nossa família, fala, mas menina, você é professora, você tem um salão de beleza, o que você vai fazer, o que você vai fazer na política, porque para que você vai se candidatar, o que você vai ganhar com isso, então é muito complicado, porque a gente deixa a casa, a gente deixa os filhos, a gente deixa de ir numa reunião de escola, para estar nesses espaços, para tentar esses espaços e é muita discriminação, então a sociedade é uma sociedade extremamente machista, a gente tem um machismo cultural em todos os setores da nossa sociedade e esses, quando a gente tem essa oportunidade, um curso como esse, que vocês, que a gente está sendo, que está sendo oferecido para nós, é um curso que, além de nos unir, a gente fala, olha, tem outro ali que está lutando também, então uma levanta e dá a mão para a outra, é diferente se a gente está sozinha, a gente olha para um lado e fala, ixi, olha, não dá porque eu estou sozinha, não vale a pena, mas quando a gente se encontra, a gente vê que tem outras ali que também querem ter voz, que estão lutando para o dia, para dia melhores, para a nossa situação enquanto mulher, isso é sensacional, então não é fácil, não é nada fácil, é bem difícil mesmo, mas é possível e a gente está conquistando cada vez mais espaços e a gente veio para ficar, eu falo, eu falo no meu partido, eu falo, gente, vocês estavam acostumados com mulheres bonitas e do lar, educadas e do lar, mas agora as mulheres que entraram, pelo menos no meu partido, são mulheres bonitas, do lar e do bar, então a gente está, a gente já nasceu com o não na cara, eu nasci sem pai, sem casa, morava em favela, então é tudo muito complicado e eu entrei na política exatamente por isso, porque eu tinha uma condição de não, não tem pai, não tem comida, não tem casa, não tem escola para você, não tem universidade e de repente vem um homem que fala assim que o pobre tem o direito de comer três vezes por dia, eu falei, eu gostei, gostei de escutar isso e aí vem o outro e fala que a universidade é para todos e eu nem sabia o que era a universidade, então foi me dado o direito, foi me dado a oportunidade de mudar a minha história enquanto pessoa ser humano e por isso que eu escolhi a educação, porque foi através da educação que eu consegui transformar a minha vida e foi através de projetos políticos sociais que eu também consegui chegar onde eu cheguei, então eu sinto a necessidade de estar nesses espaços, para abrir espaços para outras mulheres, para outras pessoas, para as crianças, para os adolescentes que eu trabalho, para que eles consigam também mudar a história da vida deles e a gente só consegue, gente, mudar de verdade a situação do nosso país, da nossa comunidade através da política, através da educação, não tem outro caminho e a educação, sem os projetos sociais, também não funcionam, né, a gente não consegue alcançar, então é isso, muito obrigada, gente. Obrigada a você, as companheiras da sala 3 e agora passar para a última relatora, então, da sala 5 que estava com a Yara. Eu vou falar porque, eu não sei, essas mulheres são muito maravilhosas, a gente não teve tempo de fazer relatora, a gente não conseguiu chegar na direita na última pergunta, foi assim, a gente conversou sobre muitas coisas, mas foi um tempo muito rapidinho, mas acho que a gente abordou de alguma forma todas as questões, mas, assim, é interessante pensar que quando a gente pergunta o que é política, para esse público, que é um público que se é envolvido, eles respondem a mesma coisa que o outro público, é tudo, a política está em tudo, a política é vida, e a gente pensar que a gente está numa sociedade que tem um grau de despolitização muito grande, pensar que esse público, a política é tudo, a política está em tudo, muito bonita essa visão, a política é vida, a política ajuda a mediar conflitos, a política é uma ciência, também tem essa resposta, mas ela é um meio para melhorar o bem comum, então é um pessoal que gosta da política, a gente precisa de mulheres que gostem da política, só gostando para entrar num lugar que é tão difícil, tão impermeável às mulheres, onde as coisas acontecem, e qual a importância das mulheres nesse espaço de poder, é justamente que as mulheres estão no cotidiano, as mulheres estão na família, as mulheres têm papéis cruciais na sociedade, e elas podem contribuir com esse olhar, esse olhar não está presente nas instituições, nem na participação política, e elas podem dar esse olhar, infelizmente a sociedade por esses papéis serem uma atribuição tão pesada, a gente acaba estruturalmente criando barreiras, não só o machismo que a gente sabe que tem, os preconceitos que a gente sabe que tem, mas a própria estrutura, como é que você deixa os seus afazeres às vezes para se envolver numa atividade que é tão absorvente, e teve uma fala também que eu achei interessante, que eu acho que corrobora na pergunta três, que é, muitas vezes as mulheres ficam achando que não tem preparo, ficam achando que não tem condições, e muitas vezes ela vai e olha ver um homem que tem muito menos preparo, muito menos condições, mas tem a confiança de que ele está no seu lugar, de que ele está no lugar certo, então as mulheres a gente precisa inclusive trabalhar a autoestima, trabalhar que esse preparo é suficiente, é adequado, a gente preparar para diversas coisas, a gente tem diversas funções, e às vezes chega na hora da política e não tem o preparo, porque a confiança da gente é minada dia a dia, nossa autoconfiança, nossa autoestima é sempre minada por uma série de mecanismos que sim é o machismo, o machismo estrutural, o sexismo, então basicamente foi isso que a gente falou no grupo 5. Vocês me escutam? Eu só queria convidar a Raquelene para fazer a última consideração dela, porque ela estava falando e a sala fechou e ela não conseguiu, ela queria fazer uma consideraçãozinha e ela não conseguiu. Obrigada, mana, obrigada. É isso, fui contemplada e abraçada por tudo que foi dito, mas um dos maiores obstáculos que nós temos, eu falando no meu lugar de uma mulher trans, é que as nossas próprias mulheres acreditem na gente, acreditem no nosso potencial, que as nossas próprias mulheres acreditem que quando nós se colocamos no lugar de empoderamento e que estamos dispostas a chegar em Senados, em casos de vereadores, em casos de deputados e se colocar enquanto mulher representando as outras mulheres, elas acreditem e voltem na gente e confiem na gente e nos ajude que nós se empoderamos mais do que a nós por direito, que é o nosso lugar de ocupar aonde a gente quiser. Então, fui contempladíssima em tudo e é isso, eu acho que as mulheres têm que mais acreditar umas nas outras para que a gente possamos ocupar mais e mais e mais lugares. Fui contempladíssima nessa aula de hoje. Gratidão por fazer parte deste curso. Obrigada, Raquelene, pela sua contribuição e pela presença também. Vou aproveitar porque algumas companheiras deixaram comentários aqui no chat que não sei se elas conseguiram falar também nos grupos porque a gente tem essa realidade do digital que às vezes o fone não funciona, então a própria Aurora que estava com a gente ano passado avisou que tinha que sair porque tinha que cuidar da mãe dela, então as tarefas do cuidado que as mulheres acabam assumindo mas ela escreveu aqui para a gente para registrar que na verdade ela escreveu isso dessa trava do cuidado mas deixou um abraço para a gente até o próximo encontro. A Raquelene tinha escrito aqui também que política é onde se faz tudo que acontece no mundo só através das políticas da população no ver dela. Aí a Fernanda Mota escreveu que política para ela é a forma como a gente se organiza na sociedade como vê, pensa a sociedade para contemplar e integrar os direitos das mulheres e a importância de ter uma mulher nos espaços de poder é garantir o olhar crítico na garantia de direitos para que seja viabilizado de forma mais atuante e os obstáculos estão postos pelo machismo numa sociedade que ainda é patriarcal e que acredita que o poder na política tem que estar concentrado nas mãos dos homens. E a Cláudia Gamberini contou também que a gente tem o tempo inteiro que provar a nossa capacidade nessa sociedade. Então, dito isso agradeço muito a todas vocês e agora chamo mais uma vez a Masra lembrando que nos próximos encontros se tudo der certo não teremos esses problemas técnicos então a gente poderá ter a nossa pausa de meia hora que também é cuidado levantar da cadeira esticar mas hoje como começamos quase uma hora depois a gente vai emendar mas quem precisar levantar ir ao banheiro fazer qualquer coisa beber uma água fica à vontade porque vai estar gravado também e a gente quer que todas estejam bem. Então, com isso Masra querida já agradeço muito pela sua presença pela generosidade de estar aqui contribuindo com esse projeto e dizer que Masra é uma grande amiga que estamos aqui na luta acho que pelo menos há 10 anos desde que trabalhamos juntas e hoje então é uma alegria pessoal para mim tê-la conosco. A aula ela acaba a meio dia e meia viu para a Raquelane que perguntou aqui no chat então vou compartilhar minha tela Masra e você vai dizendo também quais os vídeos que você quer que eu coloque na hora certa só um segundinho Bom dia a todas e a todes que estão aqui queria agradecer muito o convite da Mel pelo curso para estar nesse momento aqui com vocês que estão começando esse curso nesse ano tão desafiador se tiver algum problema de áudio que eu sei gente a vida pandêmica a gente lida com os problemas de tecnologia o tempo todo de vez em quando elas fazem isso com a gente mesmo queria agradecer de verdade assim um prazer estar aqui fiquei um pouco nervosa então às vezes eu posso dar uma tremedinha aí na voz que eu me senti muito lisonjeada de estar aqui com vocês e a minha proposta de hoje também já entendendo que por conta das questões a gente tem uma hora e eu sei que a gente tem que preservar eu sou uma pessoa que gosta muito de preservar o teto dos horários combinados porque a gente tem a vida delas que tem criança tem mãe tem cuidados da casa e vou tentar me organizar aqui bem pra gente conseguir inclusive ter debate acho que foi bem importante ter entrado nesse momento pra escutar vocês deu várias coisas aqui pensando ao mesmo tempo se tiverem dúvidas questões podem colocar eu não vou conseguir acompanhar o chat mas Bel pode me interromper não tem problema tá e eu vou trazer aqui quando a Mel me chamou pelo Cefêmia eu vou me apresentar eu vou apresentar o Cefêmia eu é muito difícil contar a história do Cefêmia se não contarmos a história da redemocratização e a participação política das mulheres a partir do momento da Constituinte é uma ideia a gente fazer um resgate um pouco histórico desse um pouco mais de 30 anos né desde a Constituinte pra gente saber como a gente chega aqui hoje qual é a situação da participação política das mulheres hoje no Brasil que conjuntura a gente está enfrentando no Congresso Nacional em termos de legislação para promover ou dificultar a participação ao acesso e a permanência das mulheres nos espaços de poder e decisão política e também vou deixar no final assim uma questão pra vocês e se tiver outro momento pra conversar e ouvir vai ser muito importante de como a gente pode ver os desafios pra frente depois dessa eu não sei se essa turbulência política social de todas as ordens da nossa vida vai acabar esse ano vamos trabalhar muito pra que acabe mas eu acho que os desafios pra frente são muito grandes pra gente né então quando eu falo a gente eu sou masra eu sou militante feminista antirracista tenho 35 anos então eu nasci eu tava vendo a data da carta da constituinte eu nasci um pouquinho antes dessa data nasci em 86 estou no CFEMER que é o centro feminista de estudos e assessoria há quase 10 anos estou há 9 anos e pouquinho entrei em janeiro de 2013 uma menina ainda quase não falava né meu hoje em dia eu falo um pouco mais gente mas eu sou bem tímida o espaço virtual me ajudou um pouquinho a lidar com essas coisas é no CFEMER durante muito tempo eu fiz um monitoramento do congresso mais intensivo assim de ver as transições das leis a tramitação o que que entrava fazer análise do contexto fazer análise das legislaturas hoje eu estou nesse espaço eu faço mas não tanto faço parte do colegiado de gestão do CFEMER então essa é a parte da gestão que é chata difícil me toma muito tempo mas eu gosto muito de fazer análise e perceber como que as coisas estão acontecendo nesse âmbito da política né aliás isso é o porque o CFEMER nasceu e se e é uma referência no mundo das organizações feministas também atuo com foco nos direitos sexuais reprodutivos na luta pela legalização do aborto sou parte da articulação de mulheres brasileiras que é um movimento feminista que está atuante em mais de 17 estados brasileiros e que está na resistência com muitas mulheres que são candidatas que também são partidárias e a gente faz esse debate a partir do movimento com uma autonomia política suprapartidária mas fortalecendo todas as candidaturas possíveis das mulheres para a transformação desse espaço de poder em geral é isso para a gente ganhar tempo e aí eu pedi para a Mel colocar essa essa imagem que essa é a carta das mulheres brasileiras para constituinte de 88 então tem aqui a Maria, Ana, Joana Amparo, Raimunda Vera, Eliana todas nós mulheres brasileiras naquele momento representadas pelo Conselho Nacional de Direito das Mulheres enviaram essa carta aos constituintes elas foram enviadas em 1987 a constituição foi aprovada em 1988 e aí Mel vou pedir para você baixar para a página 2 é possível só que eu vou ler só um parágrafo porque eu acho que tem tudo a ver inclusive com o que foi falado por vocês aqui na carta das mulheres tem aqui para nós mulheres pode deixar para cima um pouquinho assim está ótimo para nós mulheres o exercício pleno da cidadania significa sim o direito a representação a voz e a vez da vida pública mas implica ao mesmo tempo a dignidade na vida cotidiana que a lei pode inspirar e deve assegurar o direito a educação a saúde a segurança a vivência familiar sem traumas o voto das mulheres traz consigo essa dupla exigência o sistema político igualitário e uma vida civil não autoritária essa carta além de ser bonita porque foi escrito por nós mulheres pelas mulheres daquele tempo e que hoje a gente está aqui ela traz lá para baixo depois eu fiz um bloco de referências que depois eu posso mandar para vocês deixar disponível para o curso que lá de embaixo tem uma série de recomendações do que as mulheres exigiam para aquele momento e a participação política é muito importante nesse sentido para a gente ter uma ideia a força dessas mulheres aí elas conseguiram dentro dessa carta aprovarem 80% da proposta elas sendo 5% de representação dentro do processo da constituinte então naquele mar de homens 5% eram mulheres e que conseguiram com uma força e com uma articulação incrível que foi chamado Love do Batom aprovar 80% da carta e aí eu queria só que não sei se é rápido Mel colocar um videozinho do trailer do Love do Batom que eu acho que é bacana porque dá um eu assisti ontem eu não assisti um filme ainda eu acho que eu também vou convidar vocês a assistirem porque vale muito a pena veja assim eu vou fechando acho que tá sem som não sei se tem tá sem som? tá peraí desculpa é eu tive que botar tudo bem o som do do youtube tá rolando? agora vai do direito do direito foi? foi a história do direito das mulheres ela vai caminhando muito lentamente nós ainda éramos nessa época dependente do marido as mulheres não poderiam trabalhar fora de casa sem a atualização do marido essa ideia da obediência ela é um solo fértil pra legitimar a violência vamos acabar com o silêncio que encobre a violência a gente sabia que qualquer conquista não se daria na ditadura o Brasil tem o presidente civil o Credo Neves o Credo já tinha essa percepção de que não dá só pra reclamar é preciso fazer o conselho é a expressão dessa postura de aceitar participar quando o estado tava dominado pelos homens mas que a gente ia tentar furar o bloqueio quem não tem um gato pela constituinte vão passar realmente todas as questões que discriminam a mulher desde a questão da legislação a questão trabalhista a própria questão de mudança da imagem da mulher não tinha banheiro para mulheres no plenário da câmara ou a gente começa a brigar por aquilo que nos une ou nós estamos ferradas as décadas passam mas o machismo a misoginia continua muito forte porque os homens se julgavam donos do mundo por terem pau e lá vem o lobby do batom acho que deu uma travadia do áudio com a imagem mas depois vocês conseguem assistir fácil no youtube eu ainda não assisti esse documentário ele saiu há duas três semanas eu acho e ele tá no gnt quem tiver acesso também se alguém tinha conseguiu o vídeo aberto acho que sempre vale compartilhar mas queria trazer esse vídeo pra trazer um pouco de energia que era aquele momento de redemocratização e de ampliação de direitos e principalmente quando eu não sei assim de todas como eu já nasci praticamente na democracia eu não tenho a vivência do que é não ter direito político do que não é poder ter voz eu acho que a gente sente um pouco isso agora nesse momento que a gente tá vivendo então aquele momento de muita euforia de muita força política no país e é importante dizer que pra trás teve muita luta teve muitas mulheres nos espaços com baixa representação mas teve muita história também vou deixar como indicação um livro da própria Churma que aparece no vídeo sobre a história desde os sufragistas até esse momento atual de todas as mulheres que passaram pelo espaço do Congresso Nacional é bem bacana de ver esse livro mas que a partir da redemocratização e nesse momento que a configuração da luta pela participação política das mulheres toma um novo um pouco mais histórico aqui no momento em que a gente vive o CFM que é essa organização que eu trabalho que eu construo não costuma dizer que a gente trabalha a gente é um coletivo político então a gente constrói ele nasce desse momento como todas foram cinco fundadoras que trabalhavam no Conselho Nacional de Direitos das Mulheres que atuaram no processo das constituintes que fizeram também o lobby do batom viram que depois da aprovação da constituição tinha um vácuo uma lacuna do tipo e agora tem uma constituição temos direitos políticos de volta mas como vai ser a regulamentação em termos de lei de construção de debate com a sociedade do que foi proposto e aprovado na constituição então o CFM nasce nesse bojo político preenchendo tentando preencher essa lacuna de articulação política não só com os mandatos mas com a sociedade com as mulheres com os movimentos feministas na luta pela regulamentação dos direitos das mulheres que se viam nos próximos anos tem um papel articulador muito forte nesse sentido o CFM virou uma referência dentro do congresso durante muito tempo inaugurando sendo não sei mas inaugurando uma forma de incidência política feminista que atuou na avaliação na construção de quase todas as leis que foram aprovadas depois da constituinte sobre os direitos das mulheres é importante dizer que muitas das leis eu peguei dois exemplos aqui principalmente por exemplo a PEC das Domésticas que foi aprovada em 2013 teve um debate que estava colocado desde 1990 no Congresso Nacional e o CFM acompanhou junto com os movimentos de mulheres junto com a FENATRAD que é a Federação das Trabalhadoras Domésticas todo esse debate de uma lei de uma regulamentação por um direito que demorou quase 30 anos para ser real então essa construção histórica inclusive da emancipação de direitos dentro do Congresso é importante da gente ver como que a incidência política feminista é importante para garantir porque mesmo demorando 30 anos se não fosse a força das mulheres a insistência não teria uma PEC das Domésticas não teria uma lei Maria da Penha foi o segundo exemplo que eu pensei trazer para vocês em termos de construção a partir das organizações do movimento feminista e isso tudo num momento também de contextualização mundial em que as grandes conferências estavam borbulhando assim então no início de 90 década de 90 tinha um momento também pós-Guerra Fria em que historicamente uma congregação de fatores sociais políticos e até econômicos também com o neoliberalismo aí à frente dos debates sobre as grandes conferências principalmente cai no 94 e para a gente um pouco mais importante toda a construção da Conferência Nacional das Mulheres em Pequim em 95 esse é um marco histórico Pequim em 95 porque a partir dali o Brasil ele tem que legislar a partir também dos tratados internacionais os tratados internacionais que o Brasil ratifica ele tem uma força de uma de uma emenda constitucional então se o Brasil ratificou um tratado sobre direitos humanos vamos dizer uma coisa mais geral tem que trazer para sua legislação num peso de constituição um tratado ou tratado sobre esse sentido então essas conferências internacionais também impulsionaram com que houvesse uma organização da sociedade civil e aí tem uma efervescência das ONGs tem muitas ONGs que nascem nesse sentido não só o próprio Cefema mas o Crioula no Rio de Janeiro a própria Redê que é a Chuma que aparece no vídeo eu falo Chuma porque às vezes a gente está tanto no cotidiano e ela é sócia do Cefema que é tudo muito juntinho nasce junto ali também e ela é 10 todas as outras que estão aqui que são católicas pelo direito de decidir nasce em 92 então tem um bojo político colocado para a gente avançar direitos naquele momento queria trazer para vocês assim também tentando focar às vezes eu vou sair um pouquinho dos temas mas a participação política das mulheres ela é central não só na vida do Cefema mas na vida da construção da luta política quando a gente tem uma participação política de 5% das mulheres como vocês trouxeram é praticamente impossível que a gente avance direitos tem que ter uma força descomunal mas é muito é muito inviável então a história do Cefema é parte da trajetória na luta pela participação política das mulheres desde o período da redemocratização não como um destaque mas como a gente o Cefema sempre se colocou na luta pela paridade participou na lei de cotas de 1996 também vou deixar o link a importância dessa lei de cotas a gente pode falar um pouquinho sobre ela do que ela significa mas a nossa luta a luta do movimento feminista sempre foi pela paridade nós somos como vocês trouxeram também vocês sabem maioria do eleitorado decidimos votações mas a nossa participação política ainda é muito aquém do que a gente poderia ter como poder de voz dentro do do congresso das câmaras e todos os espaços de decisão além de cotas de 1996 nessa efervescência não sei se vocês vão entrar vou falando um pouquinho e depois a gente pode tirar algumas dúvidas algumas questões ela legisla sobre cotas nas candidaturas então ali a gente tem uma cota uma política afirmativa para garantir o número de candidaturas de 30% para as mulheres naquele período contudo não significa que vão ter 30% de recurso público para que essas mulheres também consigam construir suas candidaturas e eu entendo que aqui há muitas ou algumas se não foram candidatas ou desejam ser imaginam como é que é a dificuldade de construir sua própria candidatura e mantê-la né então mas a lei de cotas em si já foi um avanço contudo com o tempo é possível ver pelos dados e também vou deixar como referência uma série histórica que o CFM fez de análise das candidaturas e das eleições desde 96 que a gente faz esse trabalho essa lei essa política afirmativa não se reverberou deixa eu dizer um termo assim porque se reverberou mas se reverberou de uma forma muito tímida no número de eleitas a cota é pelas candidaturas então cada partido tinha que garantir 30% das cotas mas quando você vai isso em termos de eleitas não você se elege 10 5 15% quando muito então não se reflete numa ampliação da participação política como somente nas eleições acredito de 2018 que o TSE publicou uma normativa garantindo 5% do fundo partidário para essas candidaturas então a gente tinha uma lei de 30% de candidaturas e o fundo partidário de somente 5 então assim é muito discrepante imaginar que 30% tem que disputar 5% dos recursos que os partidos tem disponíveis para construir as próprias candidaturas isso inviabiliza muitas das vezes que as mulheres consigam estar no espaço de debate se manter muitas delas saem das eleições sem apoio político inclusive endividadas com os processos nesse sentido de construção das candidaturas voltando aqui na linha histórica que estava aqui organizando a gente tem essa década de 1990 com bastante avanços no sentido da regulamentação da própria constituição e a gente chega nos anos 2000 com a possibilidade de governos principalmente com a eleição do Lula em 2002 com o início do primeiro mandato do Lula com uma efervescência política progressista então a gente tem toda uma mudança não só no estado federal mas como se reverbera nos outros federações do estado nos estados e municípios no sentido de uma melhor como se realmente fosse progressista no sentido de leitura das legislações da participação política das mulheres o Lula no seu primeiro mandato ele fez uma composição ministerial mais colorida mais diversa o Lula instituiu uma secretaria de políticas públicas para as mulheres que deriva na sua história no seu cerne do Conselho Nacional de Direitos das Mulheres era uma secretaria participativa com participação da sociedade civil pelo lugar do próprio Conselho tinha e aí eu vou falar muito focado na coisa do feminismo e dos direitos das mulheres mas também tinha a CEPIR que era a secretaria pela promoção da igualdade racial e tinha a secretaria de direitos humanos então foi um momento em que muita coisa que se falava acho que a sensação eu vivi um pouquinho mas era assim agora vai era aquela coisa agora a gente vai conseguir vamos avançar no sentido de paridade vamos legalizar o aborto vamos democratizar a comunicação coisa coisa que a gente só pensa grande mas não é bem assim que as coisas acontecem e aqui eu não vou fazer nenhum julgamento de valor partidário com toda delicadeza possível mas a gente precisa avançar numa análise de que tipo de sistema político a gente tem e que transformação a gente precisa provocar nas nossas reflexões e ações e construções políticas seja via partidos seja via mandatos seja via movimento social e os nossos coletivos em que a gente constrói porque o Lula não só para se eleger mas sim para se manter e com apoio muito largo da população brasileira naquele momento ele não deu abertura não foi ele que iniciou isso mas ele vivia sob uma égide chamado presidencialismo de coalizão em que a negociação ela precisa ser muito ampla para que as coisas sejam aprovadas e ele tenha condição de governabilidade que é um pouco quando eu chegar no governo atual eu evito ao máximo falar o nome é uma decisão política venha mesmo assim mas eu vou ter que falar em algum momento a gente vê uma outra face desse presidencialismo de coalizão no presidencialismo de coalizão do governo dos governos do PT houve uma aproximação e um um fortalecimento muito grande das bancadas que hoje a gente chama bancadas fundamentalistas cristãs é uma virada muito difícil porque ao mesmo tempo que o governo que o estado impulsionou os direitos das mulheres criou uma secretaria de políticas para legislar sobre os direitos das mulheres agarrou a proposta da legislação no combate à violência contra as mulheres que é a lei Maria da Penha ao mesmo tempo que ele fez isso ele também fortaleceu muitos grupos conservadores fundamentalistas principalmente a partir do tratado do Vaticano em que ele concede vários direitos políticos econômicos para a igreja católica e na contramão disso o lado PT-Costal toda neopentecostal que já tinha uma força crescente dentro da sociedade também se fortaleceu a partir dessa forma de negociação nem tudo está perdido mas o que a gente vê muito do cenário do congresso hoje vem da própria forma que o sistema político se constrói e se mantém numa estrutura cada vez mais conservadora se a gente está falando aqui vocês trouxeram quais são os obstáculos acho que as respostas foram bem bem fortes nesse sentido a estrutura do sistema político não é para que as mulheres acessem nem as mulheres nem os grupos LGBTQIA+, nem a população negra tampouco os povos indígenas tenham acesso a esses espaços de poder a estrutura ela é feita para que mais homens mais homens brancos mais a lógica heteronormativa mais os conservadores estejam no espaço de decisão isso tem a ver com orçamento público com construção de política pública e tudo mais então tem um impacto muito grande e eu não vou entrar em cada governo mas quando a gente chega em 2016 com o governo da Dilma já muito desgastado a gente vê o teor que um golpe político tem sobre uma mulher completamente um golpe misógino machista para além de machista misógino violento eu acho que ali a gente abre um capítulo na história muito marcado da violência política contra as mulheres que é óbvio que já sempre passaram por isso antes Benedita da Silva Maria do Rosário não sei nem como essa mulher consegue viver muito pesado que ela vive a vida toda na sua construção política mas a gente viu que assistiu o que foi o golpe da Dilma o que foi o golpe contra a Dilma o golpe contra as mulheres o teor o caráter misógino era nojento gente não sei se vocês lembram das imagens do apelo midiático Matilde Ribeiro também sim que se passou a partir dali e aí a gente aprofunda quando você tem um golpe e a gente acredita que realmente foi um golpe pode ter trocentas justificações legislativas jurídicas midiáticas e tudo mas foi um golpe de estado ela foi eleita democraticamente e por razões que não que que outros ou qualquer candidato já teria caído há muito mais tempo ou nunca caíram ou nunca vão cair a Dilma sofreu aquela ruptura no seu governo uma ruptura democrática e ao meu ver na minha análise é mais um pedaço que se fortalece um sistema político em que viabiliza a participação das mulheres e viabiliza que as mulheres tenham voz e com isso eu não estou dizendo que o governo da Dilma não tinha problemas que o governo do poder não tinha problemas mas cada coisa tem seu espaço dentro da construção política dos processos e o problema estrutural de avanço no sentido da participação política eu acho que ele se aprofunda por mais que a gente tenha muitas vou dizer primaveras surgindo ao mesmo tempo que a Dilma teve a ruptura em 2016 três anos antes a gente teve a primavera feminista no Brasil a gente os coletivos feministas os coletivos que falam sobre espaço dominar estar nos espaços de poder estão fervilhando é uma década muito rica e também difícil de analisar por esses viés você tem Marielle Franco mas você tem o MBL muita coisa aparece em lugares dísperes mas isso com uma ruptura democrática que reverbera que está reverberando então a gente está indo no sexto ano que tem o golpe às vezes parece que foi ontem às vezes parece que tem que foi 20 anos às vezes eu tenho essa confusão temporal às vezes de falar gente foi ontem o golpe não mas parece que tem 20 anos porque esse governo não acaba nunca e aí é triste e aí tem um dado que eu queria mostrar para falar com vocês que eu separei aqui tem um instituto que faz uma análise mundial da participação política das mulheres e no início da minha fala eu trouxe que na constituinte eram 5% das mulheres que fizeram parte da constituinte então a gente considera como se elas fossem candidatas vamos considerar nesse sentido e na eleição de 2018 que foi a eleição que mais elegeu mulheres e eu estou falando aqui no âmbito do congresso nacional foram naquele tempo foram 17% então a gente saiu de 88 para 2018 30 anos a gente só caminhou 12% em termos de representação e tem um instituto IPU eu não vou lembrar agora o nome não vou tentar abrir a aba para eu não me perder aqui mas eu tenho o link dele que ele é um instituto de participação política alguma coisa assim ele faz esse ranking mundial em 2012 que a gente ainda estava vindo no bojo dos governos progressistas dos governos do PT o Brasil estava em 129 na posição 129 desse ranking perdendo para Paquistão para sei lá essa galera que a gente nem imagina que tem poder político mas tem mais participação política das mulheres que a gente e hoje em 2022 o Brasil está em 133 então ele perdeu mais ainda espaço nesse lugar a gente avançou timidamente por mais que a gente tenha que falar sobre como que a gente avançou mas em relação ao mundo a gente vem perdendo cada vez mais espaço cada vez menos representatividade das mulheres eu acho que a gente tem que olhar isso com bastante atenção já falei um pouquinho sobre a questão das cotas a questão da paridade e aí eu vou deixar uma pergunta que outra noite quando eu estava pensando aqui na loja que eu ia falar para vocês é uma pergunta profunda que eu faço em relação às vezes a muitas coisas assim a gente luta por mudanças estruturais a gente luta contra a gente vive um sistema racista patriarcal heteronormativo machista e a gente luta por essas mudanças seja no sistema político seja na sociedade como um todo só que a nossa possibilidade enquanto sociedade enquanto vamos dizer se eu vou usar ativistas nas suas diversas possibilidades a gente só tem condição de fazer reformas a gente faz a gente muda a gente faz uma lei de cotas a gente consegue passar uma lei de cotas a gente vão conseguir 5% do orçamento então eu sinto e eu não tenho resposta para isso eu queria compartilhar com vocês também que a gente luta por avanços que são muito importantes e eu acho que a gente tem que sempre fortalecer e comemorar cada vitória que a gente conquista mas que na mudança estrutural é muito pífio o que a gente precisa mudar dá uma sensação que a gente mais se amortiza no tempo do que a gente consegue provocar realmente mudanças e eu sou da pessoa que acredita que as fissuras no sistema uma hora destroem e que cada fissura que a gente consiga plantar assim eu imagino não sei se vocês já conseguem ver sabe aqueles paredões de concreto tipo de de usina de usina de barragem aquelas paredões assim eu imagino o sistema político ou o sistema que a gente vive ainda que é lógico aquele paredão mas cada fissura que a gente provoca que provoca ali cada candidatura cada Marielle que aparece cada candidatura coletiva que ganha eu sinto como se fossem fissuras nesse sistema mas eu sei que o tempo ele é muito cruel com a gente e eu acho que no decorrer do curso vocês podem falar o que o impacto a violência política causa não só na mente mas nos corpos nas famílias nas decisões de vida eu quero ouvir vocês então eu vou eu vou até vou pular um vídeo mas eu queria falar um pouquinho agora sobre o que é estar no quarto ano de um governo Bolsonaro o que é ser feminista nesse governo Bolsonaro e quais são as perspectivas de mudanças e de coalizão que precisam ser feitas pelos mandatos feministas antirracistas e pelos movimentos de mulheres nesse sentido de tentativa de redemocratizar mais uma vez de vamos lá de novo é importante a gente ter ciência que não está ganho por mais que as pesquisas apontem que o Lula tem uma chance tem uma margem grande para ganhar do Bolsonaro a gente sabe que a máquina política midiática ela é ela joga a favor do Bolsonaro então a gente tem umas análises aqui no CFM que os próximos meses vão ser muito violentos em termos de qual narrativa vai ser colocada nas ruas nos grupos de WhatsApp para destruir uma candidatura do Lula e viabilizar com que o Bolsonaro se eleja e caso a gente consiga ganhar nas urnas como que a gente consiga vai ter força para manter o seu mandato porque eu acho que está tudo muito em aberto e eu acho que isso reverbera muito nas decisões das candidaturas de esquerda como um todo mas nas candidaturas femininas também numa possibilidade de uma ruptura aí uma ruptura mais agravada do processo democrático com o fechamento de regime eu acho que isso precisa estar no horizonte por mais difícil por mais amargo que seja de pensar eu não quero pensar muito nisso mas às vezes a gente tem que parar para pensar não vou me delongar que o governo Bolsonaro ele é a caricatura talvez mais cruel do que é o machismo a misoginia o racismo a transfobia para mim eu não sei quando eu estiver um pouco mais madura assim na vida eu vou conseguir entender como esse cara conseguiu ser eleito e eu sei porquê mas como ele foi eleito e como ele conseguiu se manter no no governo durante tantos anos destruindo e assim aí eu posso trazer dados destruindo todas as políticas que tinham sido conquistadas não só nos governos progressistas mas anteriormente e aí no que tange o direito das mulheres foram destruídas todas as políticas de avanço de combate à violência de orçamento para garantir equipamentos públicos acesso às mulheres isso tem uma conexão completa do espaço da mulher na sociedade vocês estavam falando assim a política é feita para os homens as mulheres não ela é feita para as mulheres não acessarem esse espaço a gente precisa pôr o pé na porta e dizer que esse espaço também é nosso que o espaço público também é acessado para as mulheres porque essa destruição dos direitos sociais que a gente está vivendo desde 2016 e pior ainda com 2018 e aí eu vou dizer a reforma da previdência a reforma da trabalhista elas impactam muito no sentido de redomestificação da vida das mulheres as mulheres precisam voltar para os seus espaços privados que para o patriarcado é os espaços que são de real que elas precisam estar para cuidar das pessoas para cuidar dos filhos porque não tem escola não tem serviço de saúde não tem creche para cuidar dos idosos que não tem política de envelhecimento nesse país esse é o lugar que o patriarcado coloca a gente ficar dentro de casa cuidando e o espaço público o espaço da decisão o espaço acesso ao recurso é dos homens então essa política bolsonarista conservadora ultraconservadora fundamentalista é para dizer para que as mulheres não são do espaço público e se a gente se reposicionar dizendo que isso não é isso que a gente está transformando a sociedade é muito fundamental para a gente consiga existir porque a gente precisa lutar novamente que a gente possa sair de casa eu estou falando a gente eu não tenho nem mãe ainda mas eu sei que o espaço poder lutar pelos espaços políticos é a quarta dimensão da vida das mulheres tem espaço produtivo tem espaço reprodutivo chegar no espaço de política é muito é muito difícil e eu acho que o o vórtex o córtex da pandemia dificultou e piorou muito mais a situação com o adoecimento da sociedade adoecimento não só pela covid mas o adoecimento mental o cansaço a a insegurança da pública mas a insegurança de vida mesmo de não saber como vai pagar o aluguel como vai sobreviver isso são questões das mulheres os homens eles abandonam essas questões com uma facilidade muito mais fácil e por isso que a legislação é para favorecer porte de arma é para favorecer o agronegócio é para favorecer mais direitos para as igrejas mais benefícios para as igrejas enquanto a legislação para as mulheres ela é pif ela é no sentido punitivista ela não tem avanços e ao mesmo tempo eu acho que eu vou trazer esse dado e tentar encerrar eu quero ouvir vocês tinha tanta coisa ainda mais para falar pensei que eu ia falar rápido acaba que a gente fala muito hoje o Bolsonaro ele governa ele se manteve no poder a partir da possibilidade de uma não governabilidade o Bolsonaro ele é uma figura dentro da esplanada mas quem governa hoje é o orçamento secreto quem faz política pública hoje é o legislativo por meio do orçamento secreto que não tem fiscalização e que é definido a partir dos líderes bolsonaristas dentro do congresso não poucos dos nossos candidatos de esquerda progressista tem acesso a esse orçamento público mas ao mesmo tempo que a gente tem uma destruição das políticas sociais que estavam consolidadas no estado brasileiro você tem uma uma nota um precatório para ele não ser impeachment que vai custar muito caro porque mesmo que o Lula sendo 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 presidente ele ele retomar esse poder do estado do poder executivo vai ser um desafio muito grande só para vocês terem uma ideia números assim o tal do orçamento secreto o orçamento de emendas parlamentares nos governos da Dilma eles chegavam não chegavam a um bilhão eles chegavam a milhões 800 milhões 700 milhões no governo do Temer do Vapirão ele chegou em dois bilhões em dois anos de governo então da Dilma para o Temer você já tem uma mudança muito grande do governo do governo Bolsonaro a gente chega na cifra de 80 bilhões de orçamento secreto é assim é uma destruição das políticas públicas é assim que a gente lê do governo brasileiro do estado brasileiro não é nem do governo então é com esse cenário que a gente chega numa eleição de dois mil e dois mil e vinte dois mil e vinte dois com uma polaridade enorme na sociedade brasileira a gente tem uma certa vantagem nas pesquisas mas a polarização está dada tem um fortalecimento das candidaturas de ultradireita tem um um reforço um impulsionamento desse centro do tal centrão que ele ganha um lastro e a esquerda e a direita vão se se apertando ali só que a direita ela se alargou pelo centrão o centrão não é centro ideológico o centrão ele é simplesmente o o o uma congregação de de parlamentares conservadores que jogam conforme é lhes é conveniente mas não nunca por questão ideológica mas quando se fala em termos de direitos sociais em termos de direitos das mulheres direitos das pessoas das menores como um todo é com certeza eles são conservadores não estão com a gente queria terminar tinha muito mais coisa para colocar depois eu sei posso trazer os documentos as reflexões que a gente tem feito as questões no CFM e no movimento na articulação de mulheres brasileiras participação política a gente defende a paridade mas qual participação política a gente quer quais mulheres a gente quer que acessem os espaços de poder porque dessas 17% que foram aprovadas em 2018 maioria delas é da bancada bolsonarista e a maioria delas elas perpetuam uma política patriarcal a prática política é a mesma que perpetua o direito dos homens heteronormativos brancos então como como que a gente construir candidaturas reforçar candidaturas conquistar corações e mentes para que as mulheres que cheguem nos espaços de poder de fato defendam os direitos das mulheres e os direitos sociais como que a gente pode fazer isso uma pergunta também eu tenho resposta acho que a gente ainda não tem resposta para essas coisas mas eu deixei eu não vou pedir para você passar a animação eu vou deixar para vocês usarem depois em algum momento do curso que é uma animação que o CFM fez nas eleições de 2018 de transformação política participação política e transformação social e que é bem bacana porque traz essas questões traz alguns dados naquele momento mas eu queria fechar com a propaganda política da Damares que vai ser candidata a senadora pelo DF provavelmente deve ser eleita e eu acho que é uma que é uma caricatura uma pessoa um personagem importante desse momento político para a gente pensar sobre participação política nossa na construção de uma legislatura se puder colocar o vídeo da Damares que aí eu só fecho com ele no Brasil de hoje mais de 40% dos lares são comandados por mulheres o republicano acredita que o lugar da mulher é onde ela quiser para combater a violência doméstica para defender as crianças a população carente e os povos tradicionais é preciso fortalecer a mulher os valores da família e os valores cristãos faça como a ministra Damares Alves feliz-se ao verdadeiro partido conservador do Brasil gente achei esse vídeo ontem eu não posso assistir isso sozinha porque assim toda a narrativa do vídeo é inclusive uma narrativa feminista o lugar da mulher onde ela quiser é um slogan que a gente luta muito mais tempo que eu sou viva participação política mas quando uma criança e anomome é estuprada até a morte ela diz acontece todo dia então que família que ela está defendendo que valores que ela está defendendo e de certa forma essa legislatura e eu analiso que a próxima vai ter esse viés de que a participação política é pela outra das mulheres é pela outra direita a gente tem muita gente importante com força a gente tem uma bancada pela primeira vez feminista antirracista dentro do congresso com Talíria com Samia Bonfim com Érica Cocá e com Maria do Rosário tem muitas das nossas mas num universo de 513 as nossas 30 por mais que sejam muito aguerridas é muito difícil de manter de conquistar principalmente pensar em avanço a gente trabalha muitos anos no sentido de resistir mas a gente tem que pensar também como mudar a forma de pensar a participação política que mulheres que a gente quer que defendam os direitos das mulheres como que a gente constrói essa narrativa com as candidaturas inclusive de mulheres de direita que seja mas que fica como um desafio pra gente tentar transformar o mundo e provocar fissuras que realmente mudem a estrutura e não não sejam só mais corpos que sejam colocados num espaço de muita violência sem uma transformação desculpa acho que eu falei demais porque tem que acabar já queria agradecer de novo estou por aqui se não volta falta um monte de coisa maravilhosa já com a cabeça aqui fervendo pensando em tudo que você trouxe eu vou convidar quem quiser fazer qualquer comentário pra levantar a mãozinha ou se inscrever aqui no chat e enquanto vocês se inscrevem vou só ler alguns comentários que vieram a Rita Moro escreveu que pra sustentação de um eventual governo Lula a gente tem que eleger também uma base mais forte no legislativo caso contrário será muito difícil reverter alguma das atrocidades que Bolsonaro fez Elisângela Alberta de Souza escreveu que orçamento secreto na verdade é igual ao nome bonito para a corrupção deslavada a Malu Monteiro falou sobre o vídeo da da Damares que é descarada a forma como eles se apropriam das nossas lutas Camila também achou bizarro e Raquelani escreveu também que são copiadores de nossas pautas quem se apropria das nossas falas e aí Cristiane Albuquerque Suzana Santos estão elogiando falando que é maravilhosa e eu faço coro a Arlene levantou a mão então já vou passar a palavra para ela e aguardo mais inscritas também queridas Bom vou fazer coro também achei a apresentação maravilhosa apesar de um certo tom desiludido e é curioso porque a todo momento que ela falava eu não sei bem a resposta ela sabe ela só não quer às vezes ela talvez não queira acreditar nessas respostas porque realmente é muito duro a gente sabe porque os conservadores foram eleitos a gente sabe é uma resposta complexa mas a gente não consegue entender com as vísceras com o estômago como é que pode você apoiar esse tipo de pauta a gente sabe como acontece mas a gente não se conforma eu achei que você tocou em pontos tão importantes mas achei assim muito completo como que essa esse orçamento secreto por exemplo a gente vê que quem está em Brasília vivencia a política ainda mais estando em contato com ela de uma forma tão cotidiana é uma coisa absoluta que não se fala é engraçado você vai conversar com as pessoas outro dia estava conversando com pessoas assim que não estão envolvidas e tal elas não têm a menor ideia do que está acontecendo elas não têm a menor ideia do que seja uma emenda parlamentar quando você pega e tira o dinheiro do orçamento para as políticas que são você vai dar que seja para um auxílio Brasil que seja para uma política de moradia que seja para uma assistência social você tira e dá na mão de parlamentares aos quais você pode escolher quais dá como ela estava falando não tem acesso ao pessoal não é que ele ele aumentou as emendas do congresso não ele escolheu para quem dá ele deu um sigilo ou seja você não sabe quem recebeu quanto e para quem esse deputado destinou porque ele pode destinar para uma série de entidades desde entidades que ele tem uma ligação espúria ele pode receber parte desse dinheiro ou todo desde organizações conservadoras que vão implementar políticas não controladas pelos pelos critérios públicos né por exemplo essas políticas eu tenho muita dúvida em relação a essas ONGs que tratam por exemplo viciados em drogas né que elas assim eu já soube é uma uma lavagem cerebral religiosa quer dizer uma coisa é tratar a questão da droga outra coisa é você imputir nessas pessoas que estão vulneráveis e quando isso é um dos caminhos para o conservadorismo se instalar a vulnerabilidade das pessoas é uma porta quando você chega e fala em Deus em Jesus em qualquer religião aquela pessoa vê aquilo como a pessoa que lhe estendeu a mão e aquilo gera um comprometimento pessoal né então isso é uma das portas de entrada para você fixar as pessoas né nesse conservadorismo nessas igrejas que não são todas igrejas evangélicas mas é uma parcela eu sempre falo com meus alunos das igrejas chamadas mercadológicas eu falo uma igreja que pede dinheiro de uma forma descarada e quase obrigatória para os sociais coisa boa não é começa por aí né e enfim eu poderia ficar falando mil vezes aqui mas eu gostei muito eu achei interessante que eu sempre falo eu sou um pouquinho mais velha que você Raqueline mas não muito né claro que não vou dizer aqui nesse momento 46 47 eu parei de contar eu às vezes esqueço que eu já fiz 47 mas eu peguei um pouco da ditadura é interessante porque eu era criança e não é uma questão só de você entender a ditadura é você vivenciar as relações autoritárias que se davam em todo o cotidiano na escola na família né os seus próprios pais vivenciaram aquilo com mais força e eu sempre falo quando estou falando dessas questões dessa de como é difícil mudar estruturalmente como a gente só consegue introduzir fissuras e essa imagem da barreira é uma coisa que sempre teve na minha cabeça porque isso em algum momento a barragem estoura às vezes são fissuras pequenas mas elas vão sustentando uma pressão que em algum momento se torna insuportável evidente que essa barreira irá se reconstituir com outra organização nós somos a minoria nós não temos poder econômico né seria muita ingenidade achar que alguém com poder econômico como alguns acervaram aí a dizer que vão defender é só aquele direito né mas eu acredito muito nisso e eu acho que a gente tem que lembrar também eu sou eu sou de São Paulo né de São Paulo capital mas vim morar em Santo André por uma série de questões entre elas meu trabalho e o meu companheiro que é daqui que é uma pessoa envolvida na política que vivenciou a morte do Celso Daniel então a morte do Celso Daniel é um equivalente da prisão do Lula em termos nacionais assim você chega uma hora e fala agora acabou acabou tudo né a gente chega num momento em que você fala bom depois disso como reconstitui e se reconstitui coisas que foram destruídas é muito mais difícil do que construir né uma coisa que aconteceu gravíssima eu falei isso outro dia também para umas pessoas que ninguém sabe é a destruição da Superintendência Nacional de Abastecimento que regulava os preços dos alimentos nós tínhamos armazéns o governo federal comprava alimentos na baixa e reconduzia o mercado na alta dos preços para equilibrar a demanda e portanto manter os preços num patamar aceitável ele simplesmente fechou esses 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 armazéns que eram por todo o país uma coisa mais absurda quem faz isso como é que você reconstrói uma coisa dessa é muito caro vai demorar mas a gente tem que lembrar que houve uma reconstrução o que parecia o fim do túnel há quatro anos atrás quanto foi que você falou é Massaqui que foi o golpe a gente agora parece que faz muito parece que faz pouco também tem a mesma sensação que você mas a gente está num âmbito que as instituições reconheceram ou não reconheceram a injustiça e julgamento a gente está reconduzindo algum tipo de caminho que é melhor do que a gente estava há dois anos atrás por exemplo então só minha palavra de solidariedade que eu sei que você sabe as respostas no fundo mas eu acho que a gente tem que colocar sempre as questões enfim gostei muito da sua fala e me identifiquei muito com o teu com a tua forma de pensar viu muito obrigada por ter vindo muito obrigada pela sua apresentação obrigada Lene vou convidar a Cristiane e a Bucquerque também para participar ela se inscreveu aqui no chat então quero dizer que eu adorei sensacional esse curso que é um ambiente que a gente vive é muito difícil eu acho que é mais difícil do que no tempo da ditadura do fim da ditadura é mais difícil do que em 2002 pelo motivo que antigamente pelo menos as pessoas elas tinham ainda aquele senso de classe de lutar junto e tal e que a precarização do trabalho fez com que as pessoas não perdessem isso né as pessoas assim eles incutem né aquele negócio da meritocracia e de achar que eu sou empreendedor eu sou sozinha isso acaba dificultando muito as pessoas se veem enquanto classe mas ao mesmo tempo eu vejo o positivo por exemplo nesse momento tantas pessoas eu não ia poder ter acesso a isso se não fosse pela internet se não fosse e tal eu acho que muitas coisas também contribuem a gente não tem controle sobre as outras pessoas né isso dificulta infelizmente o ódio e o machismo eles se incutem também no meio da esquerda mas eu quero dizer a importância a fala da professora Arlene da Mazra Mazra maravilhosa sensacional muito necessário esse curso estou muito contemplada muito feliz muito esperançosa isso que a gente precisa se unir para trocar esse conhecimento e para nos fortalecermos para lutar que é muito difícil é só isso muito obrigada obrigada a você Cristiane por compartilhar e por estar aqui conosco bom então acho que não sei se temos mais alguma inscrita compartilhar aqui só que a a Baluta me agradeceu Mazra por compartilhar conosco seus saberes e a Fernanda Mota também elogiou por uma ótima apresentação eu faço o coro eu vou te passar a palavra Mazra para você encerrar mas antes eu queria dizer que para mim uma das provocações que você fez daí eu acho que essa talvez você também não saiba a resposta mesmo porque eu acho que nenhuma de nós talvez já saiba que é com relação a como garantir que as mulheres que sejam eleitas de fato nos representem porque eu acho que essa também é uma discussão que a gente tem há bastante tempo com relação de que não basta ser mulher não basta ser negra não basta ser LGBT você obviamente tem uma diferença a partir do momento que tem a representatividade pela identidade mas como a Cristiane acabou de trazer essa consciência de classe essa consciência social ela é necessária e infelizmente muitas vezes a gente sabe que pessoas que não necessariamente compartilham a mesma identidade que a gente podem ser mais representativas do que outras o que é uma pena mas acho que esse curso talvez seja um dos espaços em que a gente vai poder pensar nisso também como que a gente garante que as mulheres que vão ser eleitas ou as candidaturas que as mulheres vão construir sejam elas femininas feministas ou de homens parceiros ou de pessoas parceiras como que elas vão nos representar e acho que é isso formação acesso a informações valiosas como o que você trouxe hoje para a gente mas a e a trajetória também de todas aqui que a gente sabe que tem envolvimento e tem um acúmulo político esse curso uma coisa que é importante a gente ressaltar a gente tem mais de 110 inscritas e temos uma maioria de mulheres negras a maioria é daqui do estado de São Paulo que é onde temos a sede da Universidade Federal da BC mas temos mulheres com faixa salarial muito diferentes a maioria das mulheres com filhos com mais de 30 40 anos então a gente tem um público bem interessante temos mulheres indígenas mulheres trans pessoas não binárias então a gente vai aprender inclusive mulheres de partidos que não se reconhecem como de esquerda partidos também do centro partidos de direita e que essa não é nem a questão necessariamente porque acho que o fato da maioria das pessoas que participam desse curso até pela perspectiva de gênero se identificam com a esquerda mas isso não é unanimidade e a gente sabe que é possível inclusive com partidos de oposição enfim do amplo espectro político a gente fazer e construir políticas em promoção da justiça social e políticas que avancem porque o que de fato a gente está vivendo hoje é um retrocesso tão grande que a gente até perde um pouco esse parâmetro mas de fato como a Masa trouxe desde a constituinte a gente estava num processo crescente de ampliação dos direitos políticos de ampliação da justiça social e que agora a partir de 2016 principalmente entrou em declínio então vai ser uma experiência muito rica nesses próximos dois meses eu acredito a gente trocar aqui e a gente espera que nos próximos debates vocês mulheres que estão inscritas tragam suas experiências suas dúvidas seus relatos porque essa trajetória ela nos ensina muito também então Masa te passo a palavra para você fazer suas conclusões e desde já agradeço a todas mais uma vez Obrigada gente foi ótimo todos e todos estão sempre disponíveis para a gente trocar é bom porque quando a gente faz testes a gente ventila um pouco porque fica às vezes só pensando nas coisas e falar descontar ou ser sempre importante essa troca é muito rica e acho que uma das coisas que é importante para a gente pensar e que veio da primeira pergunta que vocês fizeram nos grupos a gente precisa resgatar o sentido da política eu acho que a política é diálogo a política é construção mesmo com os diferentes sabe eu acho que a gente perdeu eles ganharam uma narrativa da não política a política ela ganhou como se fosse um feminismo se fosse uma coisa assim fique longe não quero é ruim não presta não gosto e a gente precisa lutar para resgatar o sentido da política seja nas nossas comunidades nos bairros porque isso tem um impacto de florescer muito grande e a gente falar política a partir de uma construção de justiça social faz a diferença porque as pessoas estão mais pobres estão inseguras não tem a saúde não tem educação e o voto o que elas fazem no sentido da política de sua forma mais pura que é poder decidir quem representa é conseguir ter uma consciência de quem é você como indivíduo nesse espaço construindo seu próprio lugar no mundo eu acho que a gente precisa avançar no sentido de resgate da política é muito importante o que Cristiane trouxe Charlene também não perder a visão do que sistema global a gente está vivendo com essa nova versão nessa nova face do capitalismo muito mais agressiva muito mais prevalecendo a individualidade a um extremo em que a gente nega o coletivo e negar o coletivo é negar a política é negar a construção de consenso é negar um debate mais profundo eu acho que a gente pensar nos próximos tempos a luta é longa tem que pensar assim a gente tem uma luta uma batalha muito grande daqui até outubro eu acho que precisamos estar fortes juntas juntes juntos com os companheiros que estão também nessa luta pra gente ganhar essa batalha mas a nossa luta de resgatar a política lutar por justiça social é de longo prazo e quanto mais debate mais espaços assim mais conversas entre o coletivo a gente consegue ir caminhando fazendo com que essas fissuras elas sejam cada vez maiores assim e eu sei que a fala sobre isso nesse momento sempre é muito carregada é muito difícil mas a gente eu vou terminar com um termo e vou deixar também pra Mel depois uma uma poesia de uma ativista feminista sapatão lá do nordeste que a poesia dela é sobre esperançar então eu acho que eu deixo vocês desejo um bom curso pra todas todos que estão aqui com sentido de esperança e de luta pra gente seguir que debater política é construir um mundo banhão tá bom agradeço de novo e tamo aí seguimos juntos eba ó agora então podemos toda a gente Obrigado.